Você gosta de Guilty Gear? Você tem interesse em conhecer os detalhes de cada personagem? Então você está no canal certo, porque hoje iremos trazer detalhe de mais um personagem dessa franquia incrível que eu gosto bastante. Recentemente fizemos aqui uma enquete em nosso canal e ela se saiu vitoriosa. ABA ou ABA, chame-a da maneira que você preferir. Mas você está preparado para conhecer os detalhes da ABA? Então já se inscreva aqui no canal se você não for inscrito. Eu sei que é chato ficar pedindo inscrito, like e tudo mais. Mas isso é uma métrica importante para canais pequenos como esse para continuarmos progredindo aqui e podendo trazer mais conteúdos. Então se inscreva aí, é de graça, não custa nada. E você também vai poder participar das enquetes se você for inscrito aqui no canal. Então se inscreva agora e vamos para o vídeo. ABA apareceu pela primeira vez em um spin-off conhecido como Guilty Gear Izuka. A história dela é triste e solitária. Ela começa quando Flameniguel, uma fera violenta e solitária vagando pelas ruínas da Terra de Ninguém deixada após as cruzadas, se depara com Slayer, que também estava vagando pelas ruínas. E os dois lutaram. A princípio parecia que a fera era imbatível, até que Slayer descobriu seu segredo. O corpo na verdade era um recipiente e dentro dele havia um artefato estranho. Tenciente e antigo. Depois que Slayer derrotou a relíquia, ele a deixou entregue ao seu destino. Tempos depois o alquimista Paracelsus encontrou a relíquia no chão e a trouxe de volta para o seu laboratório em um local isolado conhecido como Frasco. Depois disso, Paracelsus cria ABA, uma forma de vida não humana e artificial conhecida como Homúnculo. Os Homúnculos se parecem com humanos, mas são muito mais avançados em muitos aspectos. Eles se adaptam muito rapidamente ao ambiente, podem regenerar facilmente tecidos e podem alcançar uma expectativa de vida muito mais longa do que a dos seres humanos. ABA é o único Homúnculo a aparecer na série até agora. Depois de criar ABA, o alquimista Paracelsus é levado pelos militares. ABA acordou dentro de Frasco e ela viveu seus primeiros 10 anos em um completo isolamento após o seu criador ser levado pelos militares. Uma vida solitária, mas não impossível de ser abandonada. Um dia, ela se cansou da solidão e decidiu sair. Ao fugir de Frasco, ABA percebeu a falta de conhecimento sobre o mundo exterior. Seus primeiros passos no desconhecido foram impulsionados pela coleção de chaves, símbolos de liberdade e fuga da prisão emocional. E, eventualmente, encontrou Flamen Nigel, o tornando como sua arma e amigo, e renomeando a relíquia para Paracelsus, em homenagem ao seu criador. ABA é muito tímida com as pessoas. Como ela viveu sozinha em reclusão por 10 anos, ela não tem confiança em nada no mundo exterior. Ela é uma forma de vida artificial e tem princípios fortes por natureza, mas às vezes também tem muito medo da competição. Devido a sua personalidade complicada, ela tenta tratar os outros com autoridade. Muitas vezes usando expressões difíceis que ninguém costuma usar. ABA é realmente apenas uma garota tímida. Não há ódio pelos outros em seu coração e ela pode ser tão atenciosa quanto os outros seres humanos. ABA encontra motivação em Paracelsus, seu principal amigo. Ele a ajuda a agir positivamente. Porém, às vezes ela ainda carece de cooperação. ABA é de natureza possessiva e muito ciumenta quando se trata de Paracelsus. Não há nada além de puro amor por ele em seu coração. ABA refere-se a Paracelsus como seu marido e tem tentado encontrar uma maneira de converter o seu amigo em um corpo humano. Paracelsus tem duas personalidades, uma para cada uma de suas formas. Em seu estado original, ele está silencioso e não mostra nenhum sinal do mal. Ele também se recusa a ter o corpo próprio, além de ser bastante humilde e tentar dissipar a maioria das suposições da ABA. Em sua forma desperta, ele se autodenomina um espírito da luta e apresenta inúmeros tipos de violência e tem um desejo em comum por sangue. E é o que desperta essa forma. E reivindica a pessoa mais forte e mais próxima como seu mestre. Mesmo assim, há momentos em que esse lado dele desperta para alertar a ABA sobre o perigo. Pelo menos 25 anos depois do primeiro encontro de Slayer com Flamin' Eagle, Paracelsus reencontra o Slayer. Ele se refere a ele como um amigo. Apesar disso, Slayer luta contra o casal e os dois saem vivos. Isso prova que a ABA e Paracelsus não são tão fracos, já que Slayer é considerado um dos personagens mais fortes na série Grit Guia. Você já parou para pensar na origem do nome da ABA? Por que ela ganhou esse nome? Bem, isso pode ser uma referência sutil aos tipos sanguíneos. Um toque interessante considerando seu uso de sangue como mecânica de jogo. Outra referência pode ser o grupo musical ABBA. ABA se destaca como uma das personagens mais excêntricas do universo dos jogos de luta. Especialmente na renomada série Grit Guia. Ela se encaixaria perfeitamente em uma série de personagens estranhos que temos aqui no canal. Inclusive, o último vídeo que saiu sobre personagens estranhos vai ficar aí no card, então tenha uma conferida. O design típico da Arc System é mais um exemplo brilhante de loucura inteligente. ABA brande uma chave gigante adornada com olhos e boca costurada, além de uma pequena chave atravessando a sua cabeça. Talvez pareça inusitado, mas em Beauty Guia isso é perfeitamente normal. ABA carrega consigo uma carga emocional intrigante, complementada por um design visualmente satisfatório e cativante. Seus movimentos, assim como sua aparência, são extravagantes. Mas como é de se esperar em Beauty Guia, a insanidade é uma constante em cada personagem. E aí galera, curtiram aí os detalhes sobre a EBA? Essa personagem é incrível. Ela encabeça aí as listas de personagens que precisam votar aí no Beauty Guia, extrai da comunidade, sempre vota nessa personagem. Ela tem um charmezinho a mais aí. E faz tempo que a gente não vê ela, então seria incrível a Arc System trazer essa personagem de volta. Mas primeiro, o Slayer. Não vamos esquecer esse detalhe. Primeiro, o Slayer tem que vir pra poder sair outros personagens. Já tô há muito tempo esperando o Slayer e eu já tô realmente perdendo já o ânimo pra ele voltar. Eu vou ter que estar jogando com um testamento mesmo. Mas enfim, se você curtiu esses detalhes, já deixa um curtir aí. Se inscreva se você não for inscrito. Agradeço por você ter me acompanhado até aqui. E pra você que ficou até o final, eu sei que você é nosso fã. Eu vou deixar aqui aparecendo do lado o canal de Gameplays Live, que é a equipe aqui do Gameverse, que a gente faz aí nos dias aí no decorrer da semana. Se você curte esse tipo de conteúdo e quer trocar uma ideia conosco, apareça lá e vamos jogar junto. Enfim, eu fico por aqui e vejo você no próximo vídeo. Valeu!